Neste sábado o adversário será o Oeste, na Arena pela sétima rodada. Repórter Flávio Ortega chega ao EsporteCentro. O torcedor do Corinthians verá neste sábado, 9 da noite, em Itaquera, contra o Oeste, a equipe que possivelmente vai jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira. Pela primeira vez, Tite misturou os recém-contratados com a base titular do Campeonato Brasileiro do ano passado. Guilherme, André e Giovanni Augusto vão jogar pela segunda vez consecutiva. Eles já foram titulares no empate em Sorocaba contra o São Bento. Só que agora, com a volta daqueles que foram preservados, os laterais titulares, Fagner e Wendel, a dupla de zaga também é principal, Felipe e Iago, com Bruno Henrique, Luca e outros jogadores importantes da equipe do Corinthians, que já foram campeões brasileiros em 2015. Depois da atividade que foi fechada em imagem para a imprensa, onde Tite arrumou este novo time, principalmente na bola parada defensiva e ofensiva, nós conversamos com o treinador do Timão para falar não só do jogo contra o Oeste, mas projetando se essa equipe pode ser a equipe ideal para a Libertadores da América. A equipe está se construindo. Os espaços vão estar abertos. A competição leal entre eles vai ser fomentada por mim sempre. Os atletas vão ficar bravos comigo, mas vão treinar sério, porque esse é o sentido. Com respeito, tal qual eu os respeito, tal qual a atenção eu dou a todos para que fomentar essa competição entre eles leal. Vai elevar o nível técnico, a equipe toda vai ganhar com isso. Bem, só no gol que o torcedor vai ter que esperar um pouquinho mais para ter este Corinthians ideal 2016. Cássio já está recuperado de uma lesão na coxa, já treinou normalmente nos dois últimos dias, mas será preservado. Matheus Vidotto, pela segunda vez consecutiva, vai para o jogo, goleiro revelado na base, que estreou depois de quatro anos de Corinthians na última rodada. Ele é o terceiro goleiro, mas vai jogar, porque o reserva imediato de Cássio Walter ainda se recupera de uma fissura na costela. Hoje foi o último dia de inscrições para o Campeonato Paulista. Restava uma vaga ainda em aberto na lista corintiana, que foi completada agora com o Christian. E como o Corinthians não vai contratar mais ninguém, Christian foi inscrito. Do CT Joaquim Grava, Flávio Ortega.